Olá vamos falar sobre o funeral do Sindica do Colo marido do empresário angolano Isabel dos Santos antes de mais nada eu peço a vocês que deixem o seu like neste vídeo inscrevam-se no nosso canal e compartilhem o link desta notícia para mais pessoas ficarem interagidas com as notícias de Angola e do mundo o funeral do Sindica do Colo ocorreu nesta terça-feira em Londres mas as cerimónias fúnebres estenderam-se ainda as capitais de Angola e do Congo na Catedral de Whiteman em Londres Isabel dos Santos pediu força a Deus para que a família e os amigos do Sindica do Colo superassem a sua morte a família a filha do ex-presidente de Angola percorreu sozinha a nave central da Catedral atrás do caixão ao som da Ave Maria para a celebração da Missa do Adeus onde apenas se juntou a família mais próxima de do Colo nomeadamente a viúva os filhos e os irmãos foi durante a cerimónia que Isabel dos Santos numa curta intervenção de teor religioso também pediu a proteção da alma do marido a voz falhou mas Isabel dos Santos manteve sempre a postura também a filha do casal e uma irmã prestaram homenagem ao familiar o empreendedor e colecionador de arte natural do Congo perdeu a vida aos 48 anos ao 29 de outubro enquanto praticava mergulho no Dubai devido a uma embolia pulmonar segundo a imprensa africana as cerimónias fúnebres foram transmitidas em direto no canal televisivo de Angola Zap Viva da qual Sindica do Colo foi fundador e administrador a homenagem do canal incluiu momentos musicais e missas em Kinshasa onde Sindica nasceu e em Luanda onde conheceu a princesa de Angola que deveria ser a mãe dos seus quatro filhos a polícia descartou qualquer suspeita de ato criminoso na morte eu quero saber de vocês o que acham disso tudo comente compartilhe fique ligado no nosso canal Estas e outras informações você acompanha com exclusividade aqui na Angola News